Oi pessoal, eu sou o João Vitor de Oliveira, aluno da som maior Vou contar pra vocês a sua maneira de cantar no céu Ela dormiu com o calor dos meus braços E eu a voltei sem saber Será um sonho Algum tempo atrás Pensei em te dizer Que eu nunca traí nas suas armadilhas de amor Naquele amor A sua maneira Perdendo meu tempo A noite inteira Mandarei Perdendo meu tempo A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira A noite inteira